Música Vai me sono 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 Trembo Vem, vem, vem É o próximo abente que mexe com a mente, de quem tá presente, as novinhas ali hein, que colocou nesse joga pra gente, aparecem pra ela, aparecem pra ela, vai vai com o bumbum, tam tam, vem com o bumbum, tam tam, vai mexe o bumbum, tam tam, vem desce o bumbum, tam tam, vai mexe o bumbum, tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum.